Música O Parlamento Nacional considera Mactoban Amandio de Sabenevides Nematê Hanessan Lissão Maguvarno onde instala Clínica e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Música Representante POU via Parlamento Nacional atau gestão ne relaciona a situação nebe acontece se membro Guverno da Sia saudoso Amandio de Sabenevides nebe getan atacação cardíaco iha Aeroporto Nicolau Lobato nolak consegue salva nevida tambalai iha atendimento primeiro Soekoro Nunezira husu ato Ministero Saúde ato halo gestão diak hodi instala Clínica e Fatim Importante Sira nunezbelevo atendimento emergência karikia emaruma moras derpente nesta cidade do Nunez obrigatório ida para o governo agora da Dau e o governo ida nebe mais nesta cidade tem que tal karaklakoi tem que tal tamo foi na Dau a Boat Nebe acontece nesta Boat Nebe está sentindo que está se olá ela se está preparada para o Kua nesta cidade precisada nesta cidade teve Soekê filofalibai a gestão se o governo Nunezira para o Insato instala equipamentos nebe adequado ou gestão nebedia que atende bem o representante povo e o Parlamento nos preocupa tamba Timor-Leste com antinanglanul resinruona mas bem a situação nebe acontece foi na Lais nê a tudo que ataca Timor-Leste se dá preparado atual o desenvolvimento liuliu e a área saudi Adriano Verdial Zéme dos Santos Zéme Zéme Obrigado.